Música Bora Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, meu céu, meu ser Em algum momento de certeza Olhe nos meus olhos que você vai ver Refletidos neles nossos momentos lindos Vale a pena crer neste grande amor Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Vale a pena crer neste grande amor Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Porque aos poucos eu não vou morrer Não vai adiantar dizer que não me mata de uma vez Não vai adiantar dizer que não me mata de uma vez